Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que a modernização da CLT é uma oportunidade de fortalecimento da justiça do trabalho. Veja. A justiça do trabalho é importante para pacificar as relações do trabalho. A sociedade sem juiz se expõe à barbárie. Nós acreditamos muito pelo contrário. É uma oportunidade de fortalecimento e de posicionamento da justiça do trabalho, principalmente nesse momento em que a modernização da legislação trabalhista trará para o próprio juiz oportunidade de maior clareza para a interpretação daquilo que está escrito e maior segurança no que diz respeito ao que os acordos coletivos de trabalho deliberam, porque a lei hoje especifica em que situações os acordos coletivos e os acordos de trabalho poderão deliberar com força de lei. Música 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 Música